Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Se você não me conhece, meu nome é Gabriel Almeida, sou corretor de imóveis, especialista em casas em condomínio, aqui na cidade de Indaiatuba, e hoje vim trazer essa propriedade pra vocês com diferencial, tá? Aqui pra você que busca aquele maio de espaço de quintal, aquele gramadinho de volta da piscina, essa casa tem tudo aqui pra te oferecer, tá? Mas se você não é inscrito, já se inscreve agora mesmo, deixa aquele like e comenta depois, que eu tô curioso pra saber o que você tá achando e vai achar dessa casa. Gente, aqui a gente tá com um diferencial, porque eu tô localizado aqui no condomínio Piemonte, vocês sabem que aqui o padrão é 300 metros de terreno, e essa propriedade ela tem 358 de terreno, é um lote maior que o padrão, quase 360 metros, muito bem distribuídos, e aqui a gente tem 232 de construção. Eu deixei mais detalhes na descrição desse vídeo, mas se você quer saber detalhes específicos do imóvel, me chama, tá? Meu telefone tá aí no canto superior direito da tela, entre em contato comigo, que eu te passo todos os detalhes. Já quero começar mostrando pra vocês aqui na entrada. Aqui a gente tem um corredor, que nos leva por fundo ali, pra área da piscina, pra lavanderia, e aqui, logo na entrada, de forma bem discreta, olha aqui, temos um depósito. Às vezes você quer guardar as coisas práticas aí do dia a dia, né? Não quer passar por dentro de casa, ou até mesmo no corredor, você tem essa opção aqui de depósito. Agora, olha que bacana que ficou esse paisagismo, tá vendo? Essa calçada linda, você tem aqui todo o acabamento em pedra, realmente é um projeto bem diferenciado, um projeto único e exclusivo. A gente tem aqui uma linda porta, olha só, que porta maravilhosa, fechadura eletrônica, e aqui, pra você que busca a integração, é essa casa, gente. Ó, eu vou encostar essa porta aqui, e aí só pra vocês verem, ó. Aqui nesse espaço da direita, ó, temos iluminação, tá vendo? Dá pra você decorar esse espaço aqui, ó, de entrada. Deixa eu vir mais pra trás pra vocês verem. Então você consegue fazer algum tipo de decoração aqui, fica bem interessante. Ó, muita iluminação natural nessa casa, a gente tem vidros aqui na lateral, dá pra você ver a rua. Temos aqui essa faixa de vidro em cima, olha só como ficou bem interessante. E aqui, ó, tudo iluminação, ó, em LED, olha que bacana. Um projeto bem diferenciado, localizado aqui no Piemonte, hein. Pra você que não conhece o condomínio, aqui temos infraestrutura completa. Temos academia, temos quadra, temos aqui uma área muito boa de piscina também, no condomínio. Infraestrutura completa, salão de festa. E, gente, olha só, olha que integração maravilhosa. Basicamente, essa parede inteira em vidro, tendo a opção de você recolher as folhas, independente dos lados, né. Você tem aqui a cozinha com essa ilha maravilhosa. A princípio, o projeto é pra você colocar aqui o seu fogão, né. O proprietário deixa assim, porque às vezes o cliente tem a opção de colocar um fogão de indução, um fogão elétrico, enfim. E aí ele deixa de acordo com o que o cliente, tá, deseja. E aqui em cima o projeto é pra vir aqui com uma coifa, certo? Olha só que maravilha de integração, gente. Você tem espaço aqui pra uma geladeira, aqui a lava-louça. E olha só que bacana, porque a lavanderia, ela é bem espaçosa. Olha só que interessante. E ela já tá bem rica em planejado também, ó. Você tem planejado em cima, você tem planejado embaixo, tá. Ó, você tem mais espaço. E desse outro lado, ó, é o acesso que eu mencionei pra vocês. Pra quem vem da garagem. Então quem vem da garagem, ó, passa por esse acesso aqui. E consegue acessar o fundo do imóvel. Tá vendo? Olha só de outro lado, ó. Pra vocês verem. Olha só como ficou bacana. Bom, vamos retornar aqui. Porque eu vou deixar pra mostrar pra vocês, depois, aquela área ali, tá. Olha que área sensacional, que área gourmet. Agora vamos comigo aqui na área íntima do imóvel. E, ó, aqui foi utilizado o acabamento de primeiríssima qualidade, tá. Desde as portas, a gente já pode perceber, ó. Tudo porta formade, tá. Tudo porta boa. Aqui a gente tem também um acabamento em porto belo. Temos aqui, ó, o lavabo que ele ficou do lado de fora. E aqui o banheiro de apoio, né, pra atender essa área social. Agora, o bacana de tudo isso é isso aqui, ó. Essa área aqui que vocês estão vendo, esse banheiro, esse lavabo, ele atende tanto o pessoal que tá aqui, ó, nessa área social da sala, quanto quem tá no gourmet. Porque temos um outro acesso aqui, ó, eu vou abrir aqui pra vocês verem. Olha só. Nós temos esses dois acessos. Então, pra quem está no gourmet e quer acessar o lavabo, basta vir por essa porta. Ah, dias que você quiser isolar, é só fechar aqui, ó. Deixa eu encostar a porta aqui. Pronto. Tá isolado, tá fechadinho. Certo? Agora, eu fiz questão de deixar... Olha que porta maravilhosa, gente. Fiz questão de deixar as luzes aqui, dessa área íntima, apagadas. Porque eu quero chamar a atenção de vocês na claridade. Olha que iluminação natural. A gente tem três pontos aqui, ó, de clarabóia. Tá vendo? E os três pontos deixam o ambiente bem clarinho. Tá tudo apagado aqui. As luzes estão apagadas. Ó, eu vou acender da suíte pra vocês verem. Mas, ó, se eu deixar apagada também, ainda fica bem claro o ambiente. A gente tem todas as suítes com porta-balcão e persenas automatizadas, tá? Olha só que interessante que ficou aqui, ó. Esse banheiro de apoio pra essa suíte. Olha que lindo padrão de acabamento, gente. Como espetáculo essa casa. Ó, área molhada. Olha só. Eu gosto de filmar todos os detalhes. Pra vocês não perderem nada. E o bacana é que aqui, ó, essa porta, ela é de correr. Otimizando o espaço. Tá vendo? Vamos ver do lado de dentro pra vocês verem. Ó, ali tá o trilho. Que ela corre. Ela corre por dentro. Bom, beleza. Vamos pra outra suíte, tá? Olha só que interessante a outra suíte. A gente também tem aqui, ó, a saída com porta-balcão pra piscina. Vou filmar de um outro ângulo pra vocês verem. Olha só. Que bacana o espaço que você tem aqui. Você tem já tudo preparado pra você colocar TV aqui por um painel. Todas as suítes. Na verdade, todos os ambientes aqui tem ponto pra você instalar o ar-condicionado, tá? A casa já tá com o boiler também instalado. Pra aquecimento das torneiras. Olha só. O padrão de acabamento do banheiro. Que lindo. E aqui tem toda a fiação também. Pra você colocar espelho. Pra você colocar a iluminação em volta do espelho. Aí você usa toda a sua criatividade. Esse espaço dá pra você fazer aqui um espécie de um roupeiro, né? Um maleiro. Dá pra você fazer um projeto de marcenaria. E agora, olha que bacana a entrada da suíte. Gente, eu deixei tudo apagado pra vocês verem como a casa é clarinha. Se eu acender aqui, ó, fica mais claro ainda, tá? Então, ó, temos esse hall de entrada. E olha que espetáculo esse banheiro. Aqui a gente tem duas cubas. E temos aqui também duas duchas, ó. Olha só. Olha o box. Dá uma olhada nesse box. Até o teto. Olha que espetáculo. E aqui, ó, você entra por aqui, ó. Por esse acesso, ó. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Olha só. Bem espaçoso. Tá vendo? Temos aqui um nicho. Olha, eu vou filmar de um outro ângulo pra vocês verem todos os detalhes. Que eu tô aqui dentro do banheiro, ó. Dentro do box. E realmente um padrão de acabamento excelente. Que lindo que ficou, gente. Que lindo. Bom, vamos voltar aqui. E agora eu vou mostrar pra vocês a suíte master, tá? Olha como é ampla a suíte master. Olha que bacana que ficou. Aqui o projeto é pra fazer um projeto de marcenaria aqui, ó. Desse lado, né? Você fecha aqui. Mais um closet. Fica a coisa mais linda. E aqui nós temos também, teoricamente, essas dois lados da parede. Com persianas. Essa daqui é uma porta-balcão. A gente consegue acessar pro lado de fora. Essa não. Mas as persianas descem. E fica tudo blackout. Tá? Todas as persianas automatizadas. Olha que linda vista daqui. Olha esse quintal maravilhoso. Gente, esse gramadinho. Eu achei sensacional. Temos aqui, ó, com essa vista pra fora, ó. Esse pergolado aqui. Vai dar pra você usar a sua criatividade. Fazer da melhor forma, né? Vamos filmar de um outro ângulo aqui, ó, pra vocês verem. Olha que amplitude que você tem aqui nessa suíte. Agora vamos lá fora, né? Vamos lá fora. Vamos explorar agora a área gourmet. Que faltou mostrar o gourmet e a piscina pra vocês. Então vem aqui comigo. Aliás, eu vou até sair por aqui, ó. Porque eu quero que vocês tenham essa sensação de caminhar comigo aqui pela casa. Ó. Olha o acabamento. Iluminação em LED. Tudo bem feito. Temos aqui planejados aqui nessa área. Olha só. Churrasqueira carvão. Olha desse outro lado aqui, ó. Preparado ali pra você também pôr um painel, pôr uma TV. Gente, que projeto maravilhoso. 358 metros de terreno. 232 de construção. Bem distribuídos, hein? Olha que piscina maravilhosa. Olha só todos os detalhes. Olha só desse ângulo aqui pra vocês verem. Olha que área de quintal maravilhosa, tá? Desse lado ficou concentrado aqui, ó. A casa de máquinas. Temos aqui também um paisagismo na lateral. E aqui é o que eu falei pra vocês quando a gente tava lá dentro, ó. Saindo da Suite Master, a gente tem esse pergolado aqui. E um espaço maravilhoso. Olha só. Que espaço gostoso. Gente, eu vou finalizar esse vídeo aqui dessa área, com essa vista, tá? E deixo o meu convite pra você que quer conhecer essa linda propriedade. Faz o seguinte. Meu telefone tá no canto superior direito da tela. Entra em contato comigo. Vamos agendar uma visita. Tenho certeza que você vai se apaixonar. Pensou em imóveis? Já sabe, né? Gabriel Almeida. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!